Eu disse a luz, me chorou, já sem nem de sinal de amor Eu disse a luz, me chorou, já sem nem de sinal de amor Eu disse a luz, me chorou, já sem nem de sinal de amor Outra amor se apagou Ele quis se pedir pra cuidar De nada lhe adiantar Quis lhe prometer melhorar E quem lhe acreditar Ela não precisa mais de você Sem o mundo de moi saber Ela te sabe Que a porém é minha senhora Ela te sabe Tu sabe Que chorou Passando um sinal de amor Ela se pensou E se orou Sem os filhos que me pegou Lá que não se põe Ninguém sabe o que é triste Outra amor se apagou Ele quis se pedir pra cuidar De nada lhe adiantar Quis lhe prometer melhorar E quem lhe adiantar E quem lhe adiantar Ela não precisa mais de você Sem o mundo de moi saber E quem lhe adiantar E quem lhe adiantar E quem lhe adiantar Olá communicate E quem lhe adiantar 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 Não precisa mais de você Há alguém a cantar Vamos lá Então Vamos ver suas mãos Vamos ver suas mãos I'm standing in your fountain You're gonna choke me down When you get to my hand I'm standing in your fountain You're gonna choke me down When you get to my hand Eu vou ficar se sabe Eu até quando estou 24 Sem saber o que eu não tenho Eu não sei Da onde vem o metido Eu vivo sem saber Eu até quando estou vivo Sem saber o que eu não tenho Eu não sei Da onde vem o metido Eu vou ficar se sabe Eu continue Eu vou ficar se sabe Eu não sei A CIDADE NO BRASIL